A 16 de dezembro de 1867, Saldanha Marinho, então presidente da província de São Paulo, lança em Campinas a ideia de se fundar uma companhia que, apoiada exclusivamente em recursos financeiros nacionais, empreendesse a obra gigantesca de levar a estrada de ferro para o interior, incorporando à nação vasta área de seu território, Falcão Filho e outros paulistas. Reunidos em São Paulo a 30 de janeiro de 1868, deram forma e condições de viabilidade à empresa, que viria a chamar-se Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O dobrado que se segue de autoria de funcionários da estrada resume em acordes marciais o que foi essa brilhante epopeia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.